Tantas pessoas olham para caminhar como uma coisa muito trivial. E às vezes eles vão pensar que é apenas uma perda de tempo, porque pense em quanto a produção ou coisas produtivas você pode fazer em vez de caminhar por 45 minutos. Bem, depois do vídeo de hoje, você pode mudar de ideia, porque caminhar é provavelmente uma das coisas mais terapêuticas que você pode fazer. E a maioria desses benefícios sobre os quais falarei relacionados a caminhada são coisas que você provavelmente nunca ouviu antes. Quero dizer, sabemos que caminhar ajuda você, sabe, talvez a perder algum peso, talvez a reduzir o estresse. Mas como isso reduz o estresse? Essa é a questão. O primeiro ponto que vou abordar é que, quando você caminha, reduz significativamente seus níveis de cortisol, mesmo depois de uma caminhada de 20 minutos. Então o que isso quer dizer? Quando você tem altos níveis de cortisol, seu corpo está nesse modo de adaptação, adaptando sua fisiologia ao ambiente e ao estresse. Então caminhar desliga esse mecanismo. Então você está menos nesse voo ou fogo, modo de dominância simpática e mais no parassimpático. Então é por isso que você se sente mais calmo. É por isso que você sente menos estresse, porque agora o corpo não está preso nesse modo de reação ao estresse. E assim, com níveis mais baixos de cortisol e adrenalina, você se sentirá melhor. Mesmo no teste de DNA, existe um determinado gene que faz com que a pessoa segure a adrenalina por mais tempo. Ok, e o remédio para isso é se exercitar e eliminá-lo. Nem sempre de alta intensidade, mas algumas caminhadas longas de baixa intensidade. Certo, número 2, que se relaciona com o número 1, você terá uma criatividade melhorada. E o que quero dizer com isso é um pensamento mais criativo. Pense sobre isso. Quando você está estressado e tem altos níveis de cortisol, qual é o seu nível de criatividade? É bem baixa. É quase impossível ser criativo quando você está sob estresse, quando você tem altos níveis de cortisol. E isso definitivamente se relaciona com a resolução de problemas também, porque quando você resolve problemas você precisa de criatividade, e quando você está estressado você não é muito bom em resolver problemas como faria se estivesse mais calmo e tivesse mais criatividade. Fazer uma longa caminhada lhe dá esse novo espaço, essa capacidade de ver as coisas com um pouco mais de facilidade. Isso lhe dá espaço entre você e o problema. Então o problema não é como tudo aqui em cima, você tem espaço agora, você pode olhar para ele, você pode brincar com ele, você pode encontrar soluções. Número 3, que se relaciona com o número 2, isso afetará seu humor geral, você terá menos ansiedade, ficará menos deprimido. Certo, número 4, as mitocôndrias dentro de suas células, que são a fábrica de energia, E a maioria das doenças está associada a mitocôndrias danificadas. Eles chamam isso de problema com o seu metabolismo. E isso realmente se relaciona com o quão bem suas células são alimentadas com combustível e oxigênio e etc. Então, quando você faz longas caminhadas, aumenta a qualidade das mitocôndrias, aumenta o número de mitocôndrias, As mitocôndrias se tornam mais eficientes na queima de combustível. E quanto melhor suas mitocôndrias funcionarem, menos doenças você terá. Número 5, e isso é interessante. O exercício, especialmente a caminhada, aumenta a diversidade microbiana, você terá mais diversos tipos de micróbios, Isso é bem selvagem, o que vai ajudar em muitas coisas. Vai ajudar o seu sistema imunológico, vai ajudar na sua digestão, vai ajudar na sua energia. E número 6, caminhar melhora ou aumenta seus antioxidantes endógenos. O que significa endógeno? Significa algo de dentro. Em outras palavras, seu corpo tem a capacidade de criar antioxidantes. E quando você caminha, na verdade você cria mais de seus próprios antioxidantes. E isso não tem nada a ver com o que você está comendo, Seu corpo está apenas fazendo mais redes antioxidantes, O que vai ajudá-lo a combater os radicais livres, vai realmente ajudar na longevidade, Vai ajudar a prevenir muitos problemas. Tudo bem, número 7, caminhar na verdade aumenta suas sâmulas assassinas naturais. Eles fazem parte do sistema imunológico e, na verdade, matam células cancerígenas e vírus. Bem, caminhar aumenta as células assassinas naturais. Certo, número 8, caminhar melhora a sensibilidade à insulina e à glicose. Então, se você tem resistência à insulina, se você tem um problema com glicose, Caminhar melhora isso a ponto de diminuir significativamente a resistência à insulina, O que ajudará no açúcar no sangue. Portanto, se você é diabético ou pré-diabético, caminhar é incrível. E mesmo que você tenha os fenômenos do amanhecer em que acorda de manhã e seu açúcar no sangue está alto, Fazer uma longa caminhada pode queimar esse açúcar. E é isso que acontece no primeiro, não sei, cerca de 25 menos 30 minutos, Você queima todo esse açúcar extra que tem e então começa a queimar gordura. Certo, número 9. E isso é interessante porque, sim, é verdade que quando você anda, você obtém mais oxigênio, Mas não se trata de obter mais oxigênio no sangue. É sobre o que acontece entre as células do sangue e as células dos tecidos. Você está absorvendo mais oxigênio dessa saturação de sangue? Ok, tipo, mesmo se você fizer um treino intenso onde está respirando pesadamente, certo? Você acha que está pegando todo esse ar, mas é como ter um copo cheio de água. E então você tenta adicionar mais água a ele. Já está preenchido. Isso meio que fui. Isso é o que acontece quando você se exercita intensamente quando está respirando demais, Está recebendo todo esse oxigênio, mas não está sendo entregue aos tecidos. Na verdade, você provavelmente sente que precisa respirar com mais força para levar mais oxigênio aos tecidos. Mas aqui está a chave. É verdade que você precisa de oxigênio, certo? Mas para entregar e transportar esse oxigênio, é necessário CO2. O COTWO não é apenas um resíduo. É essencial garantir que o oxigênio seja fornecido profundamente aos tecidos. Então, enquanto certo tipo de exercício de alta intensidade é bom para certas coisas, caminhar é bom para obter oxigênio profundamente nas células porque você não está respirando demais, não está inundando seu corpo com muito oxigênio. Você está recebendo um bom equilíbrio de oxigênio e CO2, que é a chave para fornecer esse oxigênio, especialmente se você respirar pelo nariz, ok, você obterá cerca de 20% a mais de oxigênio se estiver andando. E para as pessoas que andam um pouco mais rápido, elas estão gerando ácido lático, e esse ácido tende a inibir o oxigênio. Então o que acontece no seu sangue é que você tem certas coisas que são alcalinas, elas são chamadas de bicarbonatos. E isso vai ajudar a neutralizar o ácido deslático rapidamente. E então a química do subproduto disso é água H-T-X-O e dióxido de carbono. Portanto, seu corpo também está recebendo CO2 desse processo. Certo, número 10, a densidade óssea aumenta ao caminhar. Interessante. Número 11, inflamação reduzida. Você também está reduzindo a rigidez, mas o movimento em geral e o fornecimento desse oxigênio aos tecidos ajudarão a reduzir a inflamação. E a última coisa que a caminhada fará é melhorar sua visão. E de várias maneiras diferentes. Em primeiro lugar, você obtém mais oxigênio para o cérebro e sua retina é uma parte do cérebro que se projeta para o globo ocular. E também vai melhorar a sensibilidade à insulina, o que vai ajudar seus olhos, seus rins, seus nervos, porque vai ajudar os níveis de açúcar no sangue. Portanto, é por isso que você deve fazer da caminhada um hábito bom e muito importante em sua vida. Agora, só para equilibrar este vídeo, acho que o próximo vídeo para você assistir é a importância do treinamento intervalado de alta intensidade. Confira, eu coloco aqui mesmo. Obrigado.